Tá aí meus amigos, vamos para mais um combate aqui no FT Fight Championship Vamos para a sexta luta da noite Luta agora versus, luta de Luiz Gustavo versus Jadson José Luiz Gustavo com os detalhes nas luvas em vermelho E o Jadson com os detalhes nas luvas em azul Tá aí o Luiz Girando o octógono Mais no centro dele o Jadson Os atletas se estudando bastante O Luiz Gustavo é da Academia LG Fight de Nova Serrana Ele que tá com os detalhes nas luvas em vermelho Tentou um chute baixo Já tenta responder com um cruzado de esquerda agora o Jadson O Jadson com os detalhes nas luvas em azul Representa a cidade de Pará de Minas Fazia a Academia Chaco Fight Team Tá aí os dois atletas se estudando Tenta um chute agora o Gustavo Passa no vazio Bem esquivado ali pelo Jadson Agora pegou de cheio Chute na panturrilha Entrou e entrou pra valer Tenta um cruzadaço de esquerda Agora o Luiz Gustavo acabou passando no vazio Mais um chute baixo do Luiz Gustavo Jadson precisa se movimentar mais Pra esses golpes não pegar Do jeito que tão pegando limpos assim né Cai no centro do octógono Recebe mais um chute baixo Conseguiu contra golpear agora Com um cruzado de direita Ótimo contra ataque agora do Jadson Pra cima do Luiz Gustavo Tá aí o Luiz Tenta o ataque de double leg Tenta colocar pro chão Ele consegue tirar do chão ali o Jadson Mas não consegue colocar na lona E agora sim Linda queda de Luiz Gustavo Pra cima de Jadson José Você acompanhar ao vivo Este combate no FT Fight Diretamente do território Tupiniquim Vem tentando fazer uma raspagem ali Muito bem defendido pelo Luiz Gustavo Viu uma brecha ali pra tentar Bater na região da linha de cintura do Jadson O Jadson vai mantendo ali o pescoço Do Luiz Gustavo ali embaixo do seu braço Vai mantendo a guilhotina ali Só que acontece que Ele tá recebendo a guilhotina do Luiz Gustavo Mas ele tá montado Em cima do Jadson Tenta dar umas barrigadas pra sair dali o Jadson Consegue tirar a cabeça dali Agora o Luiz Gustavo Vem dominando a luta Luiz Gustavo consegue uma montada Abraça o seu adversário ali o Jadson O Jadson abraçou o Luiz Gustavo Pra não dar espaço justamente pra isso Pra aplicar o Ground and Pound Primeiro round de luta Vai virar as costas Faltam 10 segundos Luiz Gustavo Vai mantendo ali a montada Provavelmente vai acabar esse round Tá aí Fim de primeiro round Interrompe o árbitro O Elber Braga É fim de primeiro round Entre Luiz Gustavo e Jadson José Faria Diretamente do FT Fight E aí Qual a sua opinião? Quem venceu este primeiro round? Luiz Gustavo ou Jadson? Daqui a pouquinho tem O segundo round pra vocês Previsão de cada round De um MMA amador São de 3 minutos Como são 3 rounds Então a previsão São 3 rounds de 3 minutos Daqui a pouquinho a gente volta Com o segundo round Tá aí segundos fora Vamos começar esse segundo round Desse combate entre Luiz Gustavo e Jadson José Você que tá chegando agora na nossa transmissão Luiz Gustavo tá com os detalhes nas luvas em azul E o Jadson José com os detalhes nas luvas em vermelho Em Ao contrário Luiz Gustavo com os detalhes nas luvas em vermelho E o Jadson com os detalhes nas luvas em azul Agora sim Corrigido Vamos com tudo para esse segundo round Tentou um golpe ali com a parte de trás da mão Passou no vazio Vem Luiz Gustavo Vem Luiz Gustavo Já conseguiu Segurar ali na linha de cintura Do Jadson José Que tenta defender a queda E o Luiz Gustavo vem pressionando as costas dele na grade Tenta sair ali com o judô Mas o Luiz Gustavo consegue derrubar Já passa ali para os 100 quilos Aproveita aí já faz a montada Consegue tirar a cabeça de baixo do braço ali do Jadson José Vai para as costas do Jadson José Conseguiu pegar o pescoço Vai bater Bateu Linda finalização de Luiz Gustavo Para cima de Jadson José Na 14ª edição do FT Fight Mais uma finalização E mais uma vitória no MMA Amador Agora vamos para o resultado oficial E aí E aí E aí E aí Muito bem, senhoras. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores.